Oi, 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 gente! Segunda-feira de feriado e eu já estou com as unhas prontas, na verdade, já estou com essas prontas desde sábado de tarde. Então, unhas da semana foram as unhas do fim de semana. Geralmente, eu falava para vocês que eu fazia as caribadas para passar o fim de semana. Então, acho que eu vou mudar o dia de fazer as unhas da semana para sexta, sábado e passar a semana com elas lindinhas assim. Vamos lá! Começando com a primeira base, eu estou usando a Super Detone da Top Beauty. Essa daqui eu estou mais alaranjadinha, tá? Eu percebi que a linha mudou, tiveram algumas mudanças em relação à embalagem, teve aqueles lançamentos do último ano. Então, quando vocês forem comprar, tem muitas opções. Cada semana eu uso uma, como vocês já sabem, eu sempre estou variando. Eu não tenho a necessidade de uma específica. Tem uma para as unhas mais frágeis, tem outra para as unhas que descamam, mas eu uso todas elas como se fossem bases de tratamento para elas crescerem fortes, bonitas e saudáveis, tá? Essa linha tem formol, então, para quem tem alergia ou não quer usar, não é indicada. Passei uma camada dela em todas as unhas e, sério, gente, acho que fica super brilhosa, super bonita, com aquela aparência de unha assim, sabe? Só com base bonitona. Então, só acho. Gosto bastante. A aparência, eu gosto mais da tônico fortalecedor. Eu acho que fica, não sei, parece que é unha de vidro transparente. Gosto bastante. Então, vamos para a segunda e eu já falei para vocês há alguns meses, resolvi adotar para a vida. Eu estou usando duas camadas. A segunda camada de base ou base fosca. Quando eu estava com as unhas quebradas, eu estava usando uma base fortalecedora também, mas agora que as unhas estão do tamanho que eu gosto, eu estou usando uma cobertura fosca somente para ser uma segunda camada mesmo. Não é para maior durabilidade, realmente é só para diminuir as chances de manchar, para as unhas não ficarem tão amareladas e, em si, eu gosto porque as unhas ficam um pouco mais fortalecidas. Quanto mais camadas de esmaltes, mais grossinhas, elas ficam menos chance de quebra, tá? Eu estou usando o Mate Plus da Big Universo, que eu uso sempre. É a minha cobertura fosca favorita. Pelo quesito, fica bem fosquinha. Ela é 3 free e ela tem uma embalagem de 15 ml e meio e o valor dela é bem em conta. Então, assim, eu acho que juntando tudo, ela se torna favorita por todas as coisas. Sim, tem outras marcas que eu gosto bastante também, mas, assim, por todos esses quesitos, gosto bastante dela. Fica bem fosco. Olha, para vocês terem a noção, perfeitinho, uma camada só, fica bem bonito, se seca bem rapidinho. Então, ela é a minha favorita. Uso outras? Claro, tá? Mostrei para vocês esse lindinho aqui no vídeo de sexta-feira. Confesso, eu fiz só as suates para aquele vídeo, mas eu fiquei pensando, gostei tanto e eu nunca tinha usado ele durante um tempo, assim. Então, por que não trazê-lo essa semana, né? Resolvi passar a semana com ele. Uma coisa que eu digo para vocês, esse pincel aqui não está bom. Ele está meio descabelado ali na frente, então, na hora de passar, ele meio que arrasta e ele não está no formato certinho, mas eu consigo passar sem problemas, mesmo assim, porque eu gosto do formato e da textura dos esmaltes da Risqué, então ele tem uma cobertura bem boa com duas camadas. Mesmo tendo esse probleminha, não foi de outro milênio, tá? Ele é um esmalte em tom de lavanda. Eu acho ele perfeito para a primavera. Confesso para vocês, eu sou a pessoa que usa tons pastéis nessa época, vocês já sabem, e eu acho ele muito fofinho, sério. Ele foi da coleção passada, Friends, é o apartamento 20, que é o número do apartamento lá da Mônica e do Chandler. Eu não era tão fã, assim, de Friends na época, eu vi, não acompanhei, assim, de saber de quais falam, de ver todos os episódios certinhos, de discutir uma coisa com a outra, não sou essa pessoa, não acompanhei. Eu vi um episódio ou outro, assim, de passagem, mas, assim, eu não sou fã desse tipo de comédia, né? Mas eu gostei bastante das cores dessa coleção e são cores bem variadas, né? Tem esse aqui que é um tom mais claro, tem um marrom mais escuro que é bem legal também, então, assim, gostei do tema e acabei comprando a coleção toda, porque eu achei que valia a pena, mas de usar mesmo, eu acho que eu só usei um, esse aqui é o segundo. Swats eu fiz de todos e eu acho que todos estão bem negais da fórmula. Vou deixar aqui em cima o link para vocês verem os Swats. Estão bonzinhos, gostei. No quesito cobertura, duas camadas, não precisa de muito estresse, fica bem bonito com duas camadas, bem lindão, bem brilhoso e, gente, pode usar sim? Pode usar sim. Eu sou a pessoa de usar ele só assim? Não sou, né? Vocês sabem disso, eu também sei disso, então, vamos para a parte seguinte. Eu decidi que essa semana a gente não ia ter glitter, mas a gente ia ter brilho. Então, eu pensei, estava calor, não precisava ligar o ventilador, então, por que não usar um pozinho? Eu não consigo usar pozinho com o ventilador ligado, gente, é uma sujeirada danada. Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou passar o icing da Twinkle Tea. Vocês encontram esses pozinhos em casas de coisas para manicure ou shopping, tem muito pozinho assim. E esse aqui não precisa botar debaixo da luz, é bem simples. Eu pego um papel, sempre em cima de um papel, uma folha branca que você vai jogar fora, tá? Eu faço sempre em cima de uma folha. Tem que ser branca para dar para você visualizar bem as coisas. Eu pego o dedo da outra mão, pelo lado de baixo, e eu pego uma porção de pozinho, não precisa ser muito, um pouquinho já dá. Aí, eu pego o dedo, eu ponho em cima do mesmo papel onde está o potinho, para não fazer sujeira na mesa toda. E eu vou passando de um lado para o outro, fazendo movimentos circulares, prestando atenção para passar em todos os cantinhos, principalmente perto da cutícula. E depois você finaliza na parte da ponta da unha, para não ficar com as pontinhas sem, tá? É só passando, alisando mesmo, para ele ficar bem brilhosinho. Não tem estresse. Passei só em uma unha, olha para vocês verem, ele fica com aquela aparência de um esmalte perolado. Vou aplicar também, porque, né, brilho é pouco. Uma joinha, selecionei esse daqui que eu já tenho pronta. Gente, acho que já tem uns dois anos que eu fiz seu joinha para usar e nunca usei. Sério, gente. Eu achei linda a florzinha, eu queria fazer uma coisinha diferente com a florzinha, mas aí acabei não usando. Soltei aqui do papel e só vamos. Vou aplicar nesta unha aqui, como o esmalte está completamente seco, já que eu fiz o cozinho, eu apliquei uma camadinha bem fina de extra brilho, só com um pincelzinho sujo mesmo, para ajudar a ela fixar. Vocês podem aplicar uma cola também, tá? O pessoal usa bastante a da Tec Bond. Eu não passo cola, porque eu vou tirar com pouco tempo, então eu não preciso passar cola. O extra brilho já está bom, entendeu? Aí você vai posicionando aqui, vou mostrar para vocês, eu gosto de posicionar virada para mim. Eu aplico assim na mesa para a gente ver, né? Depois eu viro para mim a unha, centralizo, tá vendo que ela está torta? Agora eu vou arrumar aqui, centralizar para ela ficar bonitinha. Tá vendo que ela está reta? Agora eu vou apertar para ela colar dos dois lados da unha, porque a nossa unha é arredondada, né? Então a gente aperta de um lado até colar, depois a gente aperta do outro lado até colar. Não precisa de grilo, e eu gosto de fazer isso com a unha já bem sequinha. Vou finalizar com o extra brilho, eu estou usando o Indomável, Indomável brilhante, ele tem esses dois nomes aqui, mas é Indomável, que é o roxinho da Big Universo. Só tem esse roxinho. Tem alguns outros coloridos? Os outros coloridos eu não gosto, tem cheiro, eu não gosto de esmalte com cheiro. Cheira sem essência, sabe? Agora vamos para a parte principal, eu vou explicar para vocês por que eu fiz assim. Eu vou passar extra brilho primeiro em todas as unhas que só tem o esmalte, tá? Então eu vou passar nessas aqui, que só tem o esmalte. O esmalte já está completamente seco, porque eu fiz as outras coisas depois. E eu vou passar também agora nesta daqui, que tem a joinha, pela parte do esmalte. Depois que sobrou no pincel, eu passo por cima da joinha para ela fixar e ficar bem brilhosa. Agora eu vou passar no dedão, que também só tem o esmalte. E por último, eu vou passar na unha que eu passei o pozinho. Por quê? Vai que você passa lá, arrasta o pozinho, o pozinho gruda no pincel do extra brilho. E aí depois você vai na outra unha e passa, e você vai carregar aquela sujeira para a outra unha. Não dá certo, entendeu? Então, eu faço assim. Não limpei a unha com o pozinho. Eu vou limpar depois do extra brilho, que eu acho que facilita a limpeza. O extra brilho está ali para proteger e eu não vou retirar o pozinho sem querer na hora de passar logo de uma cetona. Tá bom? Então eu faço dessa forma. Ficou assim, ficou lindo maravilhoso. Eu gostei bastante. Achei que ficou perfeita. Achei que tem bastante. A cara da primavera, porque tem flor, tem brilho, tem perolado, tem de tudo, né? Fiz essa primeira mão, agora eu vou fazer a segunda. E sim, gente, é fácil de fazer. Dá para a gente fazer nas duas sem problema nenhum. E elas ficam assim, lindas e maravilhosas. Confesso para vocês, mais rápido do que vocês possam imaginar, tá? Demora bem mais se eu for fazer alguma outra coisa extravagante. Essa daqui foi simples e foi rápida. E eu amei. Gostaram? 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 Obrigado.